Bom dia novamente, né? Provavelmente, nas nossas próximas aulas, a gente vai precisar utilizar a nossa webcam, já vai ter chegado a minha webcam aqui para poder funcionar direitinho, mas não se preocupe que não vai ser a aula toda, não, que a gente vai ficar com a webcam a aula toda, não, tá bom? Até para a conexão ficar bacana, infelizmente, os outros professores não compreendem essa situação em relação à tecnologia e à internet e, às vezes, ficam insistindo na questão da câmera estar ligada, mas não têm a compreensão sobre conexão da internet. Como eu tenho formação em engenharia da computação, então eu entendo bem como é que trafega os dados, como é que funciona isso aí. Então, para vocês terem um melhor resultado, uma melhor visualização, compreender minha voz melhor, aquela coisa toda, quanto menos arquivo de vídeo eu enviar até vocês, melhor, né? Então, isso é para se ter uma experiência melhor. Mas, se caso vinha alguma exigência, alguma coisa da escola ou de parte da escola para a gente ligar nossos webcams, a minha webcam, ela chegou já, a nova webcam, eu só não tive tempo ainda de desmontar meu computador e botar a webcam nova no lugar. Mas acredito que nessa Semana Santa eu já vou fazer isso aí, nesse período de feriado, vou conseguir repor aí a webcam e ver se ela se conserta direitinho e fica pegando normal, tá bom? Então, se caso algum de vocês vier a utilizar o webcam lá, é bom e recomendado pela escola, né? Se for uma recomendação, que estejam de fardo, estudo direitinho, tá bom? Se processe direitinho. Isso é só a partir da semana que vem que a gente vai trabalhar nesse contexto, ok? Vamos lá. Deixa só ajustar aqui o chat e vamos começar. Já chegou boa parte da turma, que bom. Agora a gente vai trabalhar aqui direitinho. Então, o conteúdo, para quem entrou depois aí, no finalzinho da aula, vocês ficam até o fim da aula, eu dou a nota de vocês, tá bom? Se caso cair a internet em algum de vocês e não chegou a ver a nota ainda, então fala comigo no WhatsApp na parte da tarde que eu forneço a nota para você no amor, ok? Então, a gente vai ver aí, a partir da página 551, um teorema muito utilizado na geometria que é desse camarada aí, o famoso Tales de Mileto. Por muitos anos, Tales de Mileto, ele era considerado um cara, na verdade, um copiador. Eu vou dizer na linguagem de vocês. Tales de Mileto, na linguagem de vocês, era considerado um filão. O camarada que copiava as informações dos outros. Só que, claro, isso era apenas zoeira daquela época, o pessoal apenas ficava julgando ele. Quem era Tales de Mileto? Quem foi o Tales de Mileto? O Tales de Mileto, ele foi um filósofo. E, além de ser um filósofo, ele viajava muito. Ele queria conhecer realmente o planeta em si, de forma geral, para tentar entender o que acontecia no mundo. E, nessas viagens, ele aprendeu bastante, principalmente no ramo da matemática. Ele foi considerado por alguns, por muitos, sábios da antiguidade, o pai da filosofia, um dos sete sábios da antiguidade, então era muito inteligente. E, por ter viajado bastante, ele conseguiu compreender situações matemáticas que trouxe até nós. Então, esse título de que ele era um copiador, uma coisa, isso era só invenção. Alguém deve ter inventado isso aí e trazido até a gente. Mesmo sabendo que muitos dos seus teoremas já eram utilizados por outros povos. Então, muitas das situações, outros povos utilizavam. Aí você se pergunta, como assim? O teorema mesmo de Tales, que a gente vai ver, que é o propósito da nossa aula, surgiu a partir de um momento em que ele observou as pirâmides do Egito. Ele queria saber a altura daquela construção, mas ele não podia tocar, porque as pirâmides, não sei se vocês sabem, mas no ramo da história, as pirâmides eram túmulos sagrados para os faraóis. Então, eram os túmulos lá dos faraóis, então não era qualquer pessoa que chegava lá e podia tocar, podia subir para calcular a medida ou algo desse tipo. E muitas vezes o próprio Tales chegava a ficar surpreso com tudo. Quando ele fez essa viagem no Egito e na Babilônia, ele percebeu que o pessoal já utilizava matemática, e principalmente geometria, mas não sabia que aquilo era geometria, que aquilo ali era matemática. Então, não se tinha avançado. Fazia-se a utilização, mas não tinha nada desenvolvido. Então, o que é que Tales fez? Organizou tudo aquilo que ele estava vendo ali e teorizou no ramo da matemática, se dedicou. A partir do momento que ele se aposentou, teve sua aposentadoria, ele passou a se dedicar especificamente à matemática, estabelecendo todos esses fundamentos da geometria que o Euclides já tinha fundamentado boa parte e ele apenas saiu dando contribuições. E uma das contribuições dele foi o famoso cálculo dessa altura. Então, ele olhou lá para a aspirante e disse que queria saber a altura disso aí. Já que não posso tocar, eu vou utilizar da semelhança de triângulos. E essa utilização da semelhança de triângulo, claro que ele não chegou a falar que era a semelhança de triângulo, mas ele queria utilizar o famoso teorema dele, o teorema de Tales, que era comparar a sombra da pirâmide com a sombra do bastão. E aí, o que é que ele fez? Ele calculou a altura da sombra. Isso foi a primeira ideia. Então, ele fez em duas versões. Na primeira versão, ele calculou a altura da sombra, essa distância aqui. Então, essa distância aqui foi calculada. Deixa eu deixar destacada aqui. Ele calculou apenas essa distância. E aí, ele verificou que essa distância era exatamente a mesma distância da altura da pirâmide. Ele imaginou que era isso. Ele disse, eu acho que a sombra agora está na altura da pirâmide original. E aí, depois, ele fez o seguinte. Então, eu vou ter uma ideia. Eu vou fincar um bastão. Vocês estão vendo aí. Então, ele ficou um bastão. E, ao fincar esse bastão, ele viu que o bastão gerava uma sombra proporcional à sombra da pirâmide. já que o sol permanecia no mesmo ângulo, na mesma posição angular. Então, ele acabou percebendo que a sombra era proporcional. Assim como a altura do bastão era proporcional à pirâmide. Quando ele percebeu isso, aí foi quando surgiu o Teorema de Tales. Foi quando ele percebeu que segmentos proporcionais existiam. e esses segmentos proporcionais poderiam ser visualizados nesse formato que a gente está vendo em relação à pirâmide e em relação à altura aqui. Eu vou chamar aqui de H. E vou chamar essa distância de H. E a sombra, eu vou chamar de X e aqui Y. Então, ele poderia dizer que X está para Y, assim como H está para H. E aplicar o Teorema dele, o Teorema de Tales, de forma fenomenal. Então, ele poderia dizer isso tranquilamente para a gente. Então, ele poderia fazer esse processo todo fazendo essa comparação aqui e desenvolver. Aí ele pegou e melhorou, né? Claro, com esse estudo aí, ele descobriu a altura da pirâmide. Ao descobrir a altura que ele tanto queria, ele formalizou esse Teorema, né? E aí foi quando ele olhou e disse se eu tenho um feixe de paralelas e essas paralelas são cortadas por duas transversais, como vocês estão vendo na tela, então eu tenho valores e segmentos proporcional. Como assim, professor? Vamos chamar aqui de X, aqui de Y, aqui de W e aqui de Z. Então, X, Y, W, Z. São os valores que a gente tem. Então, Tales diz o seguinte, se você fizer uma comparação entre dois segmentos proporcionais e seguir o mesmo sentido e direção para outros dois, todos esses segmentos, eles serão proporcionais entre si. Aí muita gente diz, como assim? Isso é o trava-língua. Por isso que eu tenho o costume de dizer aos meus alunos que o Teorema de Tales, ele é mais fácil de ser compreendido na prática do que na teoria. Porque se você lê o livro lá bonitinho, aí você lê o livro, numa boa, e aí o que você leu como teoria está lá dizendo o mesmo sentido e tal, mas na prática você não praticou. Então, por isso que eu sempre recomendo. O que ele quer dizer com o mesmo sentido? Ele quer dizer o seguinte, quando eu for comparar os segmentos, eu tenho que observar aqui de onde está saindo essa minha comparação, onde iniciou. Então, vamos imaginar que eu vou comparar da reta A para a reta B. Está bom? Está da A para B. Então, se eu quero fazer essa comparação, eu posso dizer que X está para Y, assim como W, que está na reta A, está para Z. Então, eu tenho que respeitar esse sentido. Se, por exemplo, eu trocasse, dissesse Z está para W, eu estava errado. Porque veja que Z está para W, eu estou dizendo que está saindo da reta B para a reta A. E o sentido, ele tem que ser respeitado. Senão, o teorema de Thales, ele não é válido. O teorema de Thales só tem validade quando você respeita o sentido e a direção na hora da comparação. Um outro detalhe importante é que você poderia fazer também o seguinte, no sentido de baixo para cima. Está bom? No sentido de baixo para cima. desde que, de baixo para cima não, de cima para baixo. Desde que a direção seja a mesma. Sentido diferente, direção a mesma. Como assim, professor? Eu posso dizer que X está para W e Y, de cima para baixo, e Y está para Z. Então, eu poderia fazer isso. Como também poderia de baixo para cima e poderia fazer da direita para a esquerda. só que isso tinha que ser em toda a situação. Não poderia fazer. Um eu faço de baixo para cima e o outro de cima para baixo. Ia dar errado. Ok? Veja que essas duas relações que eu coloquei aqui do lado, se fossem números, o resultado ia ser o mesmo. Vocês vão ver nos exercícios, eu trouxe bastante exercício para a gente praticar sobre isso, e vocês vão ver no exercício já já que, independente da direção, desde que você siga uma direção só, um sentido só, único, você acerta a questão. Não tem como errar. Beleza? Então, tranquilo sobre isso aí, né? Vamos avançar. Uma coisa importante que eu chamo a atenção. Se caso tiver mais de duas transversais, por exemplo, três, quatro, e elas estiverem interceptando, ou seja, se elas estiverem se tocando, além de tocarem as paralelas, elas também tocam entre si, você tem que aplicar o teorema do mesmo jeitinho. Só que lembrar, se você pegou o valor da reta A em relação à reta B, você tem que continuar até o fim da reta A para B. Se colocou da C para E, por exemplo, reta C para reta A, então, até o fim, você tem que fazer todos os cálculos da reta C está para a reta A. Então, tudo depende da referência que você vai tomar. Se eu não me engano, acho que eu trouxe um exemplo disso aí. Pronto, está aí um exemplo? Vamos fazer as nossas comparações junto comigo. Vê que eu tenho uma reta, a reta T1, T, T1 e T2. Então, tem um T, T2 aqui, T1. Veja que T e T2 elas se cruzam nesse ponto, estão se tocando nesse ponto. Mas aí, como eu disse a vocês, a comparação depende de onde para onde. Então, vamos lá, eu vou comparar da reta T para a reta 2. Aí você, como sugestão, no seu caderno, quando estiver respondendo o exercício, você pode colocar assim, a letrinha que representa a reta e coloca assim, está para uma setinha T2, porque aí você vai lembrar desse sentido. Você vai dizer, eita, eu estou saindo da reta T para a reta T2. E agora, professor, o que é que eu vou fazer? Não, agora segue o fluxo normal, né? Da reta T, esse primeiro segmento é F, que ele é comparado com quem? Com B. Então, F está para B. Assim como, aí agora eu continuo, tem que ser da T para T2. Se você fosse olhar somente para a posição e esquecesse aqui dessa resenha de T para T2, você, eita, professor, é A para E, porque é da esquerda para a direita. Só que, observa, tem que ser da reta T para a reta T2. Então, vai ser E está para A. Ok? Agora eu vou comparar T2 para T1. A gente fez essa primeira, vamos ver aqui, T2 para T1. Fazer essa comparação aqui. Então, T2 para T1, B está para D, assim como A está para C. Veja que, em relação a T2 e T1, é bem fácil, bem rapidinho. Mas, quando tem cruzamento, aí a gente tem que observar de onde está saindo o nosso ponto de referência. E não tem erro, não. Se você marcar o ponto de referência, você não erra. Ok? Você não erra de hipótese alguma. Inclusive, quando a gente for fazer prova desse assunto, você vai gostar demais. Acho que vai chover 10, porque pensa um assunto bom e tranquilo da gente trabalhar que é o Teorema de Tales. Beleza? Alguma dúvida até aí, galera? O professor, tem algum cálculo com número ou é só essa parte? Não, vai ter cálculo com número agora. A gente vai chegar nessa parte dos números. Eu representei só com as letras para você entender o movimento, de onde ia para onde ia. Agora, a gente vai chegar nessa parte dos exercícios, onde a gente vai ver os valores, ou seja, a parte numérica. E aí, vocês vão ver que é mais fácil do que trabalhar com as letras como a gente viu aí. Tá bom? Então, vai ser bem mais fácil com os números. Agora, tem que sempre respeitar o ponto de referência. Então, por exemplo, se está partindo do ponto A, ou seja, da reta A para reta B. Então, tem que sempre entender isso aí. Tá bom? Ou é de A para B ou é de B para A. Não pode ficar misturado. Tem que seguir a mesma trajetória. Decorando essa ideiazinha, memorizando, na verdade, você não erra uma só questão. Eu garanto a vocês. Vocês vão ver. Vai chegar um momento aqui que eu vou mostrar a questão a vocês e vocês vão responder no piscar de óleo para mim. Tá bom? Bem rapidinho. Olha, a primeira questão. A figura ao lado indica três lotes de comprimento com frente para a rua A e para a rua B. As divisas dos lotes são perpendiculares à rua A e as frentes dos lotes um, dois e três para a rua A medem respectivamente 15 metros, 20 metros e 25 metros. Como está lá na figura, né? A frente do lote 2 para a rua B mede 28 metros. Qual a medida, qual é a medida da frente para a rua B dos lotes um e três? Então, ele quer saber aí quais são as medidas. Ou seja, ele quer saber o valor de x e y. E aí, é o momento onde entra o teorema de Tales. Temos retas paralelas que são essas danadinhas. Aí, o enunciado para confundir você usa o termo perpendicular. Ele usa esse termo para confundir você. Ela é perpendicular a quem? A A. Mas elas entre si são retas paralelas. Tá bom? Então, são retas paralelas aí, esses danadinhos. Aí, aqui é onde vai entrar. Como aqui está falando de terreno, então, eu vou tentar mostrar a você como se fosse terreno de uma forma mais prática. Eu estou querendo saber primeiro o x. A ordem aqui pouco importa, tá bom, minha gente? Você pode achar primeiro o y, se quiser. No caso aqui, eu vou encontrar o x primeiro. Você escolhe aí quem você quer encontrar primeiro. Então, primeiro, eu quero esse cara, o x. Então, eu vou comparar o terreno que tem o x com o terreno que tem os valores completos. Aqui é terreno 1, aqui é terreno 2 e aqui é terreno 3. Então, eu vou comparar o terreno 1 com o terreno 2. O terreno 2 depois com o terreno 3. E aí, eu acho cada valor. Acho o x e acho o y. Seguindo, o mesmo sentido e direção. Ok? Então, vai lá. Vamos fazer a comparação. x está para 15. Assim como, diga uma minha, e o chefe. Qual seria a próxima comparação? x está para 15, assim como, já que estamos comparando do terreno 1 para o terreno 2. Diga aí para mim. Qual a comparação? x está para 15 e a próxima? Isso mesmo, para quem respondeu no privado aí. 28 está para 20. tá bom? Aí agora é só fazer a técnicazinha numérica, meios pelos extremos, fazer o cálculozinho. 20 vezes x e 15 vezes 28. Tá bom? Calcula aí para mim, por favor, quanto é 15 vezes 28? Calcula aí, por favor. aí eu vou repetir aqui o 20 vezes x e digita no chat. É 420, né? Beleza! Aí agora a gente vai ter x, que é igual, o 20 está multiplicando, ele obrigatoriamente vai para o outro lado, o quê? dividindo. Então vai ficar 420 dividido por 20. Quanto dá esse resultado aí? 420 dividido por 20? 21. 21. Pronto. Então, temos o resultado do x. x vale 21. Aí agora a gente vai fazer, deixa eu botar uma linha aqui para a gente não se confundir, e agora a gente vai fazer a outra comparação. E que comparação é essa? O terreno 2 para o terreno 3. Tá bom? Então do terreno 2 para o 3. Então, olha, 28 sobre 20 está para y sobre 25. Sempre essa comparação. Ok? Fazendo esse sentido aí. Aí continuando. 20 vezes y, vai ficar aqui assim, 20 vezes y, que é igual a 28 vezes 25, ou 25 vezes 28. Veja aí quanto é que dá. 25 vezes 28, por favor. Repete aqui o 20 vezes y. e quanto é 25 vezes 28? Fala aí pra mim. Isso! 700. Quem falou no privado aí? Então agora a gente vai ter y que vai ser igual a 700 dividido por 20. E 700 dividido por 20 y vai ser igual a 35 e chegamos aí à nossa solução. Você começa a ver que com os números é bem melhor do que com as letras. Não tem pra onde correr. Tá bom? Então o teorema de Tales ele é aplicado dessa forma aí. Vamos fazer mais uma questão? Então? Vamos lá. Dessa vez é vocês que vão montar e vão dizer a mim como é que faz. Tá bom? Questão 2. Vocês é que montam e dizem pra mim aí. Na figura baixa as medidas então na figura baixa as medidas assinaladas são dadas em centímetros e a B é paralela a D. Se BD vale 7 cadê BD? Ah, BD é essa distância toda aqui que eu vou destacar de amarelo. Então isso tudinho ele tá dizendo aí que vale 7 centímetros. Essa distância toda aí vale 7. Tá bom? A distância toda ele tá dizendo que vale 7. Aí ele pergunta então x é igual a A. Então ele quer saber da comparação dos valores aquela coisa toda. Então a gente pode fazer assim aqui. A gente pode chegar aqui e agora que eu percebi que as alternativas foram engolidas aqui na hora da edição. Então A, B, C, D. Aí agora a gente pode fazer o seguinte. Se esse pedacinho aqui vale x então esse pedacinho daqui vai ser 7 menos x. Beleza? E aí agora a gente tá completo. Aí eu observo. Tem um cruzamento e eu vou sair dessa reta que contém o A para quem? Comparar com B. Com a reta que tem um ponto B. Então de A pra B. Então vamos comparar aí. 4 está para x. Assim como aí agora muito cuidado porque você pode pensar 7 menos x está para 6. Mas não. Quem é da reta A que tá aí? O 6. Então 6 está para 7 menos x. Então toda vez que tiver cruzamento você tem que ter esse cuidado. Aí agora é só fazer o meio pelos extremos. Tá bom? Esse vezes esse esse vezes esse. Então 4 vezes 7 é 28 menos 4 vezes x que é 4x igual a 6 vezes x. Aqui vai ficar 28 e o 4 está negativo vai para lá o quê? Positivo então vai ficar 6x mais 4x então 28 que é igual a 6 mais 4 10 então 10x e o 10 vai dividindo então 28 dividido por 10 então x vai ser igual a 2 vírgula 8 resposta aí letra E de elefante. Tá bom? Tá vendo que é fácil? Alguma dúvida aí quanto a isso? Principalmente a amiguinha que perguntou sobre os cálculos alguma dúvida ou não? Não. Beleza. Então o cálculo é realmente esse tá bom? Não se atém. Eu lembro que teve um menino na prova de vocês ele disse eu fiz um cálculo aqui mas não sei se está muito certo não porque eu só conseguia fazer em duas linhas aí quando ele mandou a foto do cálculo na hora da prova ele disse não, mas está correto é duas linhas mesmo meu querido o cálculo é esse mesmo. é porque ele achou que provavelmente por estar pequeno significa que está errado muitos de vocês tem esse pensamento tá bom? Então muitos de vocês pensam assim e eu quero deixar bem claro para vocês para não pensarem dessa forma se o cálculo for pequeno se ele for grande é porque a questão ela foi trabalhosa não é que ela foi difícil mas se ele foi pequeno demais é porque a questão foi tranquila de se fazer foi tão tranquila que em poucos passos você conseguia fazer uma boa vamos ver essa aí essa aí é bem simples eu não vou ler nenhum enunciado para a gente não perder tempo ele quer saber o valor desse x aqui vou deixar destacado aqui ele quer saber o valor desse x e aí? como é que a gente acha o valor do x? como é que a gente acha o valor do x? é aquela regra de 3 o mesmo esquema que a gente fez anteriormente eu vou fazer a comparação aí dessa vez eu vou fazer o sentido aqui de baixo para cima tá bom? então vou sair dessa comparação aqui dessa parte de baixo e comparar com a parte de cima então vou fazer x está para 90 de baixo para cima e 60 está para 80 aí corto esse zero e esse zero e vou fazer o meio pelos extremos 8 vezes x 8x 90 vezes 6 calcule aí para mim quanto é 90 vezes 6 por favor 90 vezes 6 540 540 aí agora o 8 está multiplicando vai para o outro lado dividindo então temos x que é igual a 540 dividido por 8 façam essa divisão aí por favor 67,5 pronto então chegamos ao resultado de 67,5 na resposta do nosso x então você começa a observar que o teorema de Thales ele é aplicável de diversas formas e quando a gente vai aplicar ele ele faz a gente resolver determinadas situações de forma tranquila de forma fácil tá bom e sabe uma vantagem boa é que nas provas de vocês pelo menos nessas primeiras provas o Eva que está para vir aí né o que mais vai cair vai ser esse tipo de situação porque o assunto anterior da gente que era o assunto de ângulos pode cair pode mas se você observar na nossa prova dificilmente você tinha uma questão que envolvesse um assunto a mais ou seja conseguisse dificultar eu vou ser mais realista para vocês esse tipo de conteúdo no ramo da geometria não tem como deixar difícil dizer assim eita eu vou deixar o mais difícil que ele ia colocar que não é difícil na minha opinião seria o mais trabalhoso é se ele colocasse um feixe de paralelas com muitas paralelas né ou seja mais de quatro cinco se cruzando por ali vai aí você ia deixar você confuso tá bom só que pela experiência que eu tenho no ramo principalmente de vestibulares por aí afora raramente o pessoal se aventura em colocar uma questão desse tipo porque ia dar trabalho e para que trabalho você tem que pegar uma questão e resolver e já é comprovado de que o estudante quanto mais fácil for a questão mais ele erra porque ele não acredita no seu potencial a geração atual né a geração atual é a geração no caso a geração de vocês por exemplo é prefere confiar em questões que tenham um cálculo maior né a exatidão é até mais eficaz isso já é provado cientificamente do que em questões fáceis para você ter ideia o Enem por exemplo ele dá a maior pontuação nas questões mais fáceis e o pessoal se engana pensando que as mais difíceis é a pontuação maior e não é porque já é comprovado cientificamente o estudante da geração x e y essas gerações atuais são estudantes que preferem meter a mão na massa ali confia mais nesse nesse cálculo maior do que em coisas fáceis se cai uma questão como essa aí numa prova de vocês eu garanto que muitos de vocês vão dizer será que é isso mesmo só isso eu garanto a vocês que vai surgir essa dúvida mas não é culpa de vocês não não é culpa de vocês é porque vocês são filhos de pais provavelmente eu vou dizer pais que passaram por uma educação em que o pessoal chegava com matemática e dizia só é bom batia bem assim no birua só é bom quem acertar isso aqui eu consigo vocês não porque eu sou professor tem gente que diz isso infelizmente e aí o aluno acabava ficando preso no que era fácil por conta disso que Filipe acabou de dizer pegadinha porque pensa ah não está óbvio demais eu não vou vou marcar não x nessa resposta eu juro a você eu já vi aluno que acertava a questão todinha no cálculo e quando ia lá no gabarito marcava outra questão e não foi por falta de atenção porque não confiava eu lá sei de matemática eu vou responder essa questão não com certeza está errado aí marcava outra quando ia conferir o gabarito aqui ele tinha respondido tudo certinho no cálculo estava correto só que a outra a questão que ele marcou lá na alternativa não estava então isso acontece isso é natural não é culpa de vocês tá bom não é culpa da escola não é culpa disso não é culpa de um sistema clássico lá atrás em que pegavam a matemática e dizia que era o bicho papão que era a pior disciplina do mundo e nossos pais acabaram não aprendendo e que a única missão do Brasil era aprender a ler e escrever só isso calcular era coisa do outro mundo mas por quê porque os governantes do passado não só os governantes mas a monarquia de forma geral vamos dizer os reis os nossos reis do império aquela coisa toda lá do passado não queria que o brasileiro aprendesse a calcular porque se você aprendesse a calcular você ia saber das contas das finanças da corrupção que estava acontecendo ali então o brasileiro não poderia só poderia ler e escrever para ele conseguir assinar o nome na hora do voto esse era o propósito e até hoje infelizmente ainda se tem essa briga no nosso cenário educacional de que aprender a ler e escrever é fundamental e é bem mais importante do que calcular na minha opinião as duas coisas são importantes vou dar um exemplo o Japão por exemplo o Japão os meninos quando nascem lá eles não estão preocupados em aprender ou falar japonês porque eles são filhos de japonês então falar japonês eles vão falar então eles estão preocupados e os meninos aprendem a calcular então eles aprendem a calcular primeiro para depois aprender a ler e escrever andam juntas tem essa parceria ler e escrever e calcular deveriam ser tratados de forma importantíssima pergunto a vocês alguma dúvida? ou estão felizes igual esse cachorrinho rolando aí ah Felipe ela pegou justamente as letras da gramática porque faz essa junção essa interpretação as letras é de fundamental importância principalmente para a álgebra que no caso aí já é o conteúdo do professor Léo mas tem uma importância enorme tá bom? e aí alguma dúvida? se não tiver nenhuma dúvida eu vou dar as notas a vocês posso dizer a nota mesmo? agora eu só vou dizer a nota diga diga a dúvida aí eu digo sim sem dúvida sem dúvida pronto então deixa só eu parar aqui a gravação para dizer a nota a vocês tá bom? vamos ficar no ar isso é essa parte deixa eu interromper aqui rapidinho a gente tá bom? tá bom? Obrigado.